Música Ah, Beto, estamos aqui hoje E viemos vingar mais um problema na região sul da capital É ou não é? Meu amigo, a gente está aqui no Hugo Prado, não é isso? E também no Parque Rodoviário, que faz divisa aqui Claro, com esse local Olha, pra você que está em casa, eu vou mostrar a restadência da região Mas mostra lá, filho, olha essa situação, meu amigo Rapaz, o negócio aqui é complicadíssimo demais A população esteve relatando pra gente Que muitos entulis são jogados aqui Até animais mortos E a população, meu amigo, está sofrendo demais E o fato é que ninguém do órgão público Toma, claro, ciência do que está acontecendo E a população é a mais prejudicada E a que mais sofre aqui, portanto, na zona sul da capital Tem que dar uma limpeza aqui Porque aqui tem muita dengue E é muito grude aqui Já está pra fechar o negócio aqui A rua aqui O negócio é sério aqui Eu espero que o prefeito Firmino Filho Olhe para o Parque Rodoviário E o Parque Rodoviário tem gente Aqui mora gente, as pessoas de bem Eu acho que ele esqueceu o Parque Rodoviário Ou então ele manda o secretário de Saúde Ter a responsabilidade dele também Ver o problema que está acontecendo aqui Secretário de Saúde da Prefeitura Secretário de Saúde da Rede Rio Estadual Para tomar providência aí Do Parque Rodoviário Do Parque Rodoviário E estão fazendo um lixão E providica todo mundo O Firmino tem que vir aqui Olhar, observar Tudo o que tem Essa população Também precisa da limpeza Aqui nós não somos jogados Que nem bicho bruto não Nós somos gente, ser humano Tem carro roubado Nós estamos fazendo um posto de saúde No dedo do lixo Tu acha que tem condição? Estrupo Tudo, tudo, tudo Tudo a coisa ruim tem aqui A gente está em outro ponto aqui No Parque Rodoviário Boa situação aqui também Para a senhora Está complicado, né? É muita água, viu? Porque eu não sei nem Que anoitece e amaéce Prejudicando os idosos As crianças As famílias, né? Porque ali era uma lagoa, né? Antigamente ali era uma lagoa Tamparam tudo Fizeram uma draga para ali Fizeram até um campo de futebol Para ali E tamparam a água Aí quando a água vem Quando chove Aí desce tudo para esses lados Principalmente aqui Desse lado Que a água é toda Cai só para esse lado Nós somos os Vinhadores E viemos vingar Mais um problema Na região sul da capital É ou não é? É com você, Beto Para estar aqui no nosso site Vinhadores 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 Obrigado.